Olá, este vai ser o vídeo sobre o Simulink, é o vídeo 2 de introdução e neste vídeo vamos ver como é que se envia informação para o MATLAB a partir do Simulink. A questão é esta, como enviar sinais do Simulink para o ambiente do MATLAB. Vamos até, então, sem mais demora, passar para o mesmo modelo que vimos da última vez, que era a resposta a um degrau de um sistema de segunda ordem. Bem, vamos começar por ir aqui à aba de Modeling, no Model Settings. Vamos clicar outra vez no Model Settings e depois passar um bocado. Vamos esperar aqui pacientemente que isto abra. E vamos, então, pôr aqui no Solver, vamos pôr 0.01, que é acho que 0.1 segundos era pouco tempo, para o tempo da mostragem. E o DateImportExport, vamos pôr, em vez de mandar tudo numa estrutura chamada EALT, vamos desabilitar isto aqui, ok? Fazemos o Apply, ok. E, a partir deste momento, já podemos, então, ir aqui às fins. E tem aqui um bloco, que é este bloco Simult. Nós vamos apastar por aqui. E, então, este Simult, vamos fazer o seguinte. Vamos, por exemplo, vamos supor que queremos mandar a saída para o meio de trabalho. Portanto, vamos chamar isto aqui, por exemplo, Y. Vamos supor que chamámos a saída Y. E vamos mandar os tempos. Ele permite mandar os dados como uma estrutura, uma estrutura com um tempo, um array ou uma série temporal. Nós vamos mandar como um array, ok? Pronto. Depois de fazermos isto, para não estarmos sempre a fazer a mesma coisa, podemos pegar neste bloco e fazer CTRL-C, colar, copiar e CTRL-V numa determinada altura. Portanto, eu faço a duplicação do bloco, já com as definições que nós definimos. E agora imaginemos que eu queria também mandar o sinal de entrada. Vou chamar U ao sinal de entrada, ok? Pronto. Temos, então, a entrada, temos a saída e uma coisa que ele também envia, mas que nós também podemos enviar, é o tempo de simulação. Como é que fazemos isto? Pronto, agora bem, vamos aqui às sources, penso que é nas sources. E tem aqui o clock. Vamos arrastar este clock para aqui. Pronto, isto é uma maneira como é fácil, mas vocês podem fazer de outra forma. E então, vou pegar aqui e vou aqui criar um bloco chamado, vou pegar aqui, e vou chamar este tempo. Ou vocês poderiam chamar o que quisessem. Eu vou chamar tempo. Pronto, a partir desta altura, se eu for ao simulation, e ele está particularmente lento agora este programa, vou ao simulation e vou pegar e vou fazer, vou deixar, vou fazer o run, ok? Ele está a fazer o programa. Ao fim de um certo tempo, se eu for ao ambiente de trabalho do MATLAB, se for abrir aqui os dados, por acaso não estou aqui a ver, mas no workspace, está aqui escondido, estou a ver que já tenho aqui, já tenho aqui uma variável de tempo, tenho o U e o Y, ok? Portanto, se eu agora pegar e quisesse fazer um gráfico, vamos supor, só para testar, só fazer um gráfico de teste, vamos supor que eu queria fazer o plot do sinal de entrada, que neste caso, vou pôr o tempo, usar o tempo como sendo a variável de X, e vou usar o U, não é? E vou então pedir para que seja um sinal em azul, azul que é blue, e é cheio, ok? E vamos, se eu fizesse, portanto, e agora gravasse isto aqui, simplesmente como o teste, plot, ele ia me fazer um gráfico com o degrau, não é? Só um degrau, começa em 1, não é? Se eu agora quisesse, e se fizesse um all on, e fizesse agora, copiasse este gráfico para aqui, e fizesse agora a saída, que eu chamei Y, e se pusesse, a saída, por exemplo, a preto, que é a capa, e só pusesse, bom, para ter isto tracejado, e a saída, pronto, se eu agora fizesse isto, e fizesse agora aqui no fim, o all on, e a começo deste programa, já ia ter, no gráfico, os dois sinais, o sinal de entrada, e o sinal de saída, não é? Pronto, obviamente que eu agora, poderia pegar, e se quisesse, fazer, os gráficos, como achasse melhor, podia mudar também, formatar o gráfico, mas isso é só para saber, que a partir deste momento, eu posso manipular, os sinais aqui, portanto, imaginemos que eu queria saber, qual é que é o valor máximo, do sinal de saída, não é? Podia chegar aqui, e calcular, o máximo da sequência Y, ok? E se fizesse isto, ele, iríamos dizer que o máximo, era 0.2416, portanto, o que eu acabei de mostrar, foi a uma forma simples, que nós vamos depois usar nas aulas, para mandar, sim, e que nós vamos fazer. vamos lá, adonem, até a sinal deounded minutiause Cube, e aí, Obrigado.